E me fala uma coisa, Lavin, eu vou perguntar um negócio aqui. Tem polêmica, pelo olhar da Carol, tem polêmica. Olha a polêmica! Não, que a gente fala de tudo aqui, mas também a gente traz fatos. Você falou uma vez sobre a polêmica do Felipe Neto, foi alguma coisa assim do Felipe Neto da Bolsa de Valores. O que aconteceu ali naquela cena? Tá. Aquele fato. Bom, eu lembro que ele tinha feito um vídeo que era tipo, ah, suposições sobre mim. E aí uma das suposições era tipo, ah, você investe na Bolsa, um bagulho assim. E aí ele meio que falou que não, porque ele achava que ele era totalmente contra investir na Bolsa sem gerar nada de riqueza para o mundo. Que era contra gerar riqueza sem agregar alguma coisa para o mundo. E falando isso, eu fiz um vídeo. Que inclusive para o meu tamanho naquela época foi muita visualização. Eu tinha tipo 8 mil inscritos, eu peguei 15 mil visualizações no YouTube, né? Deu muito certo para mim e tudo. E basicamente eu dei uma resposta contra ele falando por que que eu acho que ele estava errado nessa situação. Falei que como empresário eu admiro muito ele, porque o cara criou, assim, empresa de sucesso. O cara é muito esperto, querendo ou não, nesse sentido. Só que eu falei que nesse sentido de economia e Bolsa de Valores eu achava que ele estava errado. Porque se a gente for ver, assim, o que movimenta o mundo basicamente, querendo ou não, é o mercado financeiro. Empresas não teriam o tamanho que tem se não fosse mercado financeiro. Então, essas grandes empresas hoje, como a Magazine Luiza, a própria Vale, Petrobras, todas essas empresas, elas são totalmente manipuladas pelo mercado, no sentido de que o valor de mercado delas é afetado por causa disso. Então, às vezes, a própria Magalu, ela não teria essa valorização gigante de 91 mil por cento que ela teve se ela não tivesse na Bolsa de Valores. O que, além de ajudar a empresa, ajuda todas as milhares de pessoas que eles empregam, as milhares de famílias que estão ali, além de girar muita economia. A economia, ela funciona quando a gente gira o dinheiro. Então, o dinheiro tem que sair da minha mão para ir para a sua, para ir para a dele, e só se a economia funciona. E o mercado financeiro é o mercado que mais movimenta dinheiro no mundo. Então, se não existisse ele, a economia seria muito péssima, sabe? Seria algo, assim, extremamente ruim. E a gente poderia entrar em níveis de igualdade muito grande, só que igualdade no sentido da pobreza. O mercado financeiro, ele traz muita riqueza para o mundo. Então, eu acho que, assim, o Felipe Neto estava errado nesse sentido quando ele falava sobre Bolsa de Valores. Aí eu dei a minha resposta para ele lá em um vídeo e deu certo. Com certeza deve ter gerado. O Felipe Neto é uma pessoa, é um influenciador, a gente respeita, ele é muito polêmico, né? Verdade. Ele dá bastante opinião. E realmente o comentário que o Felipe Neto foi infeliz, porque hoje a Bolsa de Valores, ao você investir e ajudar as empresas brasileiras, você está investindo o quê? Nos empregos, você está investindo nas empresas que vão poder investir mais, você vai gerar mais dinheiro no mercado. Riqueza. E você investindo nas empresas, na Bolsa de Valores, você não está emprestando o seu dinheiro para o banco. O que o banco faz? Ele pega ali o seu dinheiro na renda fixa e ele mesmo vai trabalhar em renda variável, vai investir nas estruturas do banco, o seu dinheiro que capta na renda fixa. Você investindo nas ações, na Bolsa de Valores, você sim está gerando valor para o mercado, você está gerando mais dinheiro para essas empresas, você está gerando mais empregos, você está gerando mais riqueza para as famílias. Então isso é muito importante. Cara, você está com... Às vezes o mercado financeiro com certeza coloca alimento na mesa de milhões, bilhões de pessoas. A gente tira de poucos e abre oportunidades para muitos. Eu vejo isso como a Bolsa de Valores. Graças a Deus está crescendo, né? A gente tem muitas empresas vindo, o Brasil tem muito potencial, eu sempre falo, vou ao Brasil, eu sempre falo isso, porque a gente tem muito potencial. O Brasil é um país cheio de riqueza, é um país que tem oportunidades, porque o negócio é assim, o que eu vejo muita gente, acho que você vai concordar, reclama muito, não tem oportunidade, não sei investir, não vou conseguir, ou não tem como, o governo está... E não, a gente tem... O nosso país é forte, o brasileiro é um povo que quer trabalhar, é um povo que pega oportunidades, tem muita gente que cria oportunidades. E aí a gente vê o Felipe, ele é um menino super jovem, mas que já tem uma mentalidade de investidor. E isso faz toda a diferença, né? A mente do adolescente, do jovem, já tem essa questão de, pô, vou investir, vou... E o que você acha, Felipe? Por que o jovem deve começar a investir? Bom, por causa daquelas coisas que a gente estava falando antes, na questão de, pô, juros compostos, né? Só que, além de gerar riqueza, que lógico que é uma coisa importante, é uma coisa legal, traz muita liberdade, e pode... Uma coisa que eu acho que... Eu sou muito contra também, ó, pra eu falar, dinheiro não traz felicidade, mas traz pobreza, mas traz tristeza quando você não tem ele. Com certeza. E além de que, cara, pra mim, pelo menos, traz felicidade sim, ganhar dinheiro, né? Não sei por favor, mas pra mim traz muita felicidade. E além de que... Traz conforto. É lógico que é muito legal, né? Dinheiro traz liberdade, pode trazer felicidade, tudo, só que, antes disso, a gente deve pensar na segurança financeira que a gente vai ter, antes de tentar acumular riqueza ou qualquer coisa do tipo. Então, como já não é ensinado na escola, a gente não sai da escola já sabendo investir, eu acho que é minimamente importante que, pelo menos, investir a gente já saiba, porque aí, desde jovem, né? Porque aí a gente pode prevenir um pouco que coisas como, sei lá, futuras dívidas, futuros problemas financeiros que a gente teve, aconteçam. Se a gente começa a investir desde cedo, eu acho que coisa do tipo assim acaba sendo muito prevenida, né? Eu acho que é uma das coisas muito importantes. Quais canais hoje, Felipe, que você vê que o jovem, porque assim, o jovem, às vezes, ele está perdido, ele não tem quem oriente ele, né? E as mídias sociais hoje, as redes sociais, fica muito mais fácil o acesso. Quais são os canais hoje que um jovem pode buscar conhecimento para entender um pouco mais sobre dinheiro, finanças? O que você recomenda para esses jovens? Onde eles podem buscar informação? Tá, legal. Acho que o principal de tudo é aquele conhecimento na internet. Por que o conhecimento na internet? Ele é aquele que, na maioria das vezes, não é pago, além de que existe conteúdo focado para jovens, feito de jovens para jovens, como o meu próprio, o do Breno Perrucho, o do Matheus Guzmão, de uma rapaziada assim, que é feito de jovens para jovens também. E assim, é sempre muito focado nisso, porque é difícil a gente ver, por exemplo, livros é uma coisa muito legal, só que é difícil a gente ver algum livro que é feito de jovem para jovem. Tem gente que não gosta, prefere ouvir, também prefere assistir. É muito comum, então assim, vai atrás de conhecimento na internet. Então, pô, tem trilhões de canais aqui que eu posso citar falando sobre isso. O meu, do Breno Perrucho, do Matheus Guzmão, do Primo Rico, da Carol, a gente vai falar também aqui da Natália Arcuri, cara, de todo mundo assim. Tem muita gente que dá para aprender quando o assunto é finanças e eu acho que assim, é muito importante esse sentido de ir para a internet, porque mesmo que livro seja muito raporre, ler é extremamente importante. Sim, até criar o hábito também de ler. criar o hábito, né, Criar o hábito de ler e tudo, é uma coisa extremamente importante, só que eu acho muito bacana esse conhecimento que é passado na internet também. Legal. Que está acessível, né, porque a gente vê que isso aí cada dia mais crescendo, muita tecnologia vindo, muita gente falando. que é uma coisa extremamente importante. que é uma coisa extremamente importante. que é uma coisa extremamente importante.